A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos à segunda questão. Quais as entidades da administração indireta? Vamos lembrar? O que é administração indireta? Vamos por eliminação, para facilitar a compreensão e assimilação desse conteúdo. A administração indireta, aquilo que o Estado age por si mesmo. O órgão da administração indireta, temos os ministérios, as secretarias, as diretorias pertencentes aos entes federativos, sendo também a União, o Distrito Federal e também os municípios e os estados como entes federativos. Então, essa ação é uma ação indireta do Estado. A ação indireta do Estado em face do cidadão, beneficiando, atendendo os cidadãos. Então, a administração indireta é uma ação do Estado propriamente dito. Temos, como membros do Estado, seus órgãos. Temos a Polícia Federal, temos as Forças Armadas, temos o Ministério da Saúde, secretarias estaduais. Estaduais são poderes inerentes ao Estado desconcentrado, mas pertencem à administração indireta. Lembrando, todos esses elementos são fiscalizados. Há de ter uma fiscalização sobre eles. São fiscalizados pelo Tribunal de Contas. São fiscalizados também por outros órgãos, dos quais nós temos algumas secretarias de finanças. Nós temos também o Ministério Público, que tem essa função de fiscalizar qualquer que seja os atos que o Estado pratica. Agora, a administração indireta. Temos aqui aquele fenômeno da descentralização. Decentralizar é tirar o poder e atribuir a outrem. Lembram do que nós falamos? Funcionam como longa-manos do Estado, é uma extensão do Estado. Exercem essa atividade como se o Estado fosse. Nós temos, em primeiro, as autarquias. Lembram dela? São aqui. Temos os órgãos de fiscalização, as agências reguladoras, perdão. Temos os conselhos profissionais, cremero. Temos o CRO. Temos o DETRAN. São órgãos, são autarquias que prestam serviços como se o Estado fosse. São extensões do Estado. Departamento de Trânsito, os conselhos de regulação profissional e também as agências reguladoras. Segundo passo. Temos também as empresas públicas. Empresas públicas. Quais são elas? São as empresas dotadas de capital inteiramente público. Não é isso? Que o seu ingresso, ele se dá para o concurso público, mas o seu regimento ali é pela CLT, como se uma empresa privada fosse. Temos o exemplo aí da Caixa Econômica Federal. Como outra entidade pertencente à administração indireta. Temos sociedade e economia mista. Capital privado, capital público. Como exemplo, Banco do Brasil, a Petrobras. Então, são empresas públicas criadas com patrimônio público, patrimônio privado. Não é isso que nós temos? Seu ingresso também é para o concurso público, mas seu regimento interno, se dá pela relação de trabalho, de emprego, se dá pela CLT. E, finalizando, essas entidades da administração indireta, temos as fundações. São aquelas que amparam questões culturais, questões históricas, dentro de um contexto de sociedade. Do qual nós temos a FUNAI, temos a Fundação Nacional, que é a imprensa do Brasil. Temos a Rádio Nacional, são fundações que são regidas com pessoas jurídicas, com patrimônio próprio, com dotadas de personalidade, que nós já falamos. E tem recursos próprios para se manter. São autossuficientes. Por isso que autarquias vêm daquele nome de se manter. E também essas empresas, essas fundações, também elas têm um patrimônio próprio e recursos próprios que podem também manter-se. Então, são entidades da administração pública indireta. Vamos à resposta, então, à proposta aqui. Aqui. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. Terceira questão. O que é serviço público? O que é serviço público? Aí, o enunciado é bem extenso. Não é isso? O que nós vimos aqui? Que a administração pública tem os serviços prestados pela administração pública direta. Serviços essenciais que o Estado é obrigado a prover a todos os seus cidadãos. Nós temos segurança pública, a saúde, a seguridade, não é isso? A proteção à vida, enfim, todos esses elementos que a Constituição prevê, a obrigação do Estado prover. Temos também alguns serviços prestados pela administração pública indireta. que temos aqui, falamos agora há pouco, as autarquias, as empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista. Então, também presta serviço, também presta serviço, não é isso? De fiscalização, de organização social, de algumas questões profissionais. Temos também concessionária, permissionária. Temos aí as empresas de energia elétrica, fornecimento de água, saneamento básico. São empresas que ganham do Estado a atribuição de presta serviço. Elas ganham uma concessão ou uma permissão. Temos também os serviços de cartórios, notariais, serviços de leiloeiros, serviços de alfândega, que são serviços prestados por entes não pertencentes ao Estado, mas, no entanto, presta serviço público. Também transporte público urbano, não é isso? Quem utiliza de ônibus, enfim, táxis também é uma concessão. Um serviço de utilidade pública que o Estado delega a outro. Temos telefonia, televisão, enfim, todos esses serviços, são serviços considerados públicos. De administração direta ou administração indireta. Vamos aqui a uma resposta proposta aqui para os senhores. Questão 3, que é serviço público. Aqui é toda atividade que o Estado assume, direta ou indiretamente, com o intuito de satisfazer as necessidades coletivas e promover o bem comum. Muito bem. Todo aquele conjunto de serviços que nós formos aqui, então o Estado assume. É claro que a figura do Estado fica atrás. Aqui vão aparecer aqueles agentes a quem ele atribuiu, aqueles agentes a quem ele os delegou. Vamos ver uma das respostas agora, senhoras e senhores. Bem, primeiro, temos lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. Logo, toda a administração pública, em qualquer que seja a esfera, desde a União, passando pelos Estados, entes federativos, passando pelo Distrito Federal e os municípios, devem ser regidos por esses cinco princípios. Lembre-se da palavra limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Administração pública, indireta. Aqueles a quem o Estado atribuiu. Temos as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações. Serviço público é todo aquele que o Estado, direta ou indiretamente, presta, a fim de satisfazer as necessidades de todos. Vejam bem, o Estado é o ente superior. Todos estão sujeitos a ele. Logo, o poder que ele tem é um poder dever. Se ele tem um poder, ele tem o dever de usar aquele poder em face de satisfazer o bem da coletividade. Vejam bem, o que nós vimos lá atrás. Supremacia do interesse público sobre o particular. Então, o bem-estar social que se galga com isso, que se busca com isso, é que a figura do Estado venha a cobrir com seu manto a proteção e a satisfação de todas as necessidades básicas, essenciais à vida no contexto de sociedade, a vida de todos os seus cidadãos, promocionando o bem-estar comum a todos. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui encerramos essa nossa terceira aula, da nossa quarta unidade. Aguardamos os senhores e as senhoras na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.